A Agatha diz para Antônio que está muito triste porque Caio não confia nela. Eu não assisti o parto porque, como você sabe, eu tenho um horror a sangue e eu poderia esmagar. A Aline diz, tudo bem meu amor, eu entendo. Agora eu tenho que dar mama ao nosso filho. A Clarinha. A Aline diz, eu não gostei desse nome. Eu achei muito preconceituoso, sabe? Porque eu queria botar o nome dela, Natália. Natália Clarinha pode ser. Caio diz, tudo bem. Então o nome da nossa filha é Clara ou... É esse que você falou, Natália Clarinha. Os dois se beijam, mas percebe em um certo momento, um, que a filha não tem um dedo. Ela fica desesperada e Caio diz, acalma meu amor. Eu já chamei o médico. Ele vai dizer o motivo porque a nossa filha nasceu sem um dedo. Um dedo do pé. Ainda mais um midinho. Caio vai preso pela morte do Daniel e a Aline não acredita na inocência dele. Tudo poderá acontecer quando um vídeo vaza de Caio, supostamente, sabotando o carro do Daniel. Mas tudo foi armação da Irine. Então, Caio vai preso pela suposta morte do Daniel. Então, a Aline visita ele e diz... Acredito, Caio. Eu não acredito que você fez isso, Caio. Com seu próprio irmão, Caio. Como você pode ter coragem? Tudo por ciúme? A Caio diz... Não. Não foi eu que sabotei o carro do Daniel. Eu não amei isso. Você tem que acreditar em mim, Aline. A Aline diz... Como eu vou acreditar em você, Caio? Me diga! Repare bem. Os motivos por que eu tenho de desconfiar que você sabotou o carro do Daniel. Nesse mesmo dia, você contou que a Irine era garota de programa quando era mais nova? Para o Daniel ficar hesitado?